Minha alma Minha alma tem sede de Deus E meu coração ao deserto está Já não encontro forças É tão difícil acreditar A lágrima se dor em meu rosto E tu vens dizer que és a vida E que tens poder para tudo transformar Que és a água viva Fonte de vida eterna Desta água eu quero beber Dá-me de beber Desta fonte Dá-me de beber Do Teu amor Inunda-me de paz E esperança E fica comigo, Senhor Dá-me de beber Desta fonte Dá-me de beber Do Teu amor Inunda-me de paz E esperança E fica comigo, Senhor E tu vens dizer Que és a vida E que tens poder Para tudo transformar Que és a água viva Fonte de vida eterna Desta água eu quero beber Dá-me de beber Dá-me de beber Desta fonte Dá-me de beber Desta fonte Desta fonte Do Teu amor Inunda-me de paz E esperança E fica comigo, Senhor E fica comigo, Senhor Senhor Dá-me de beber Desta fonte 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 Dá-me de beber esta ponte Dá-me de beber do Teu amor Inunda-me de paz e esperança E fica comigo, Senhor Dá-me de beber Desta fonte, Senhor Porque esta fonte emana de um lugar Do Teu lado aberto De onde a água da misericórdia Recai sobre mim, sobre você Dá-nos de beber desta fonte do Teu amor Aplausos Aplausos Aplausos